Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é esse suplá em formato de estrela, super lindo e econômico também, que vocês vão amar. Quero agradecer o grande carinho da artesã Veridiana Carvalho, pois esse trabalho é uma criação dela e ela me autorizou a trazer esse passo a passo aqui pra vocês, gente, porque eu achei esse trabalho maravilhoso. Então, eu quero agradecer o grande carinho da Veridiana, que me atendeu, né, a minha mensagem e autorizou eu a trazer esse passo a passo aqui pra vocês, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, Veridiana, e parabéns pelos seus belíssimos trabalhos. Vou deixar todos os links das redes sociais da artesã Veridiana Carvalho logo abaixo na descrição do vídeo, e passando aqui na telinha também, o Instagram dela. Vale a pena vocês irem lá conhecer, ela tem canal no YouTube também, vai estar tudo aí na descrição do vídeo, o link do canal dela passando aqui agora pra vocês, tá bom? Vai lá conhecer os trabalhos dela, que vocês vão amar. E essa peça, gente, é super rápida de fazer e super fácil, até você que é iniciante no crochê vai conseguir fazer, porque eu explico carreira a carreira. Ah, e caso você queira fazer essa peça maior também, eu dou umas dicas bem bacanas aí pra você. A minha peça, ela ficou medindo 41 cm, olha, de um bico a outro. Pode dar uma pequena diferença dependendo do pontinho de cada um de vocês aí, tá joia? E pra fazer esse trabalho lindo, eu escolhi o Barroco Maxcolor da Círculo Fio 6. É um novelinho de 452 metros, equivalente a 400 gramas. Com um novelo desse aqui, eu consegui fazer quatro peças iguais a essa, e ainda sobrou um pouquinho de fio pra mim. Essa cor aqui que eu escolhi é a 5242. Lembrando que você pode fazer da cor de sua preferência aí também. Nós vamos precisar também, para a confecção dessa peça, uma agulha de crochê 3,5 mm, uma tesoura para os arremates e uma agulha de tapeceiro para os arremates também. Lembrando que todos esses materiais vocês encontram com segurança e com facilidade lá no site do Armarinho São José. É a loja virtual que tem tudo para o seu artesanato, um site de total confiança. É parceiro aqui do canal, e eu vou deixar o link passando, olha, aqui no rodapé do vídeo pra vocês, e consta também na descrição do vídeo. Pessoal, olha só, essa folhinha aqui, ó, é a folha net, já tem videoaula disponível aqui no meu canal, vou deixar passando aqui em cima nos cards, ó, pra vocês ir lá, ver o passo a passo, e fazer aí também pra vocês montar, ó, essa composição bem bacana aqui, deixar uma mesa bem bonitinha aí, tá bom? Bom, pessoal, nós vamos iniciar aqui o nosso trabalho com o círculo mágico, mas caso você esteja iniciando no crochê e tem dificuldade, pode iniciar com seis correntinhas e fechar o círculo com ponto baixíssimo, que dá super certo também. Então, com o círculo mágico, olha, eu deixo uma sobrinha aqui, envolvo os quatro dedos, deixo uma sobrinha pra lá, a sobrinha que vem do novelo, tá? Busco meu fio e já inicio aqui com três correntinhas, olha, uma, duas e três, altura do nosso primeiro ponto alto. Laço o fio, eu volto dentro do círculo, faço mais um ponto alto, laço, volto dentro do círculo, mais um ponto alto, ou seja, eu já estou aqui com três pontos altos, contando com as três correntinhas iniciais, tá? Que faz a vez do primeiro ponto. Então, já tem um, dois, três. Nós vamos ter aqui dentro desse círculo um total de doze pontos altos, contando com as três correntinhas iniciais. Então, aqui eu já estou com cinco. Aqui o sexto, o sétimo. Aqui eu já estou com onze pontos altos e doze pontos altos. Dá uma alongadinha aqui no fio pra não escapar, e aquela sobrinha menor, olha, nós vamos fechar esse círculo agora. Pode puxar bem, tá? Olha, ajusta aqui, fica bem fechadinho. Retomo o trabalho, e vamos finalizar agora lá na terceira correntinha, daquelas três que subimos lá no início. Bem no pezinho da terceira correntinha, olha, ponto baixíssimo. Ficamos assim. Bom, agora eu subo aqui cinco correntes. Uma, duas, três, quatro e cinco. Três correntinhas faz a vez de um ponto alto, e duas correntinhas faz a vez do nosso intervalo. Laço o fio, venho no ponto do lado, o seguinte, e faço um ponto alto. Duas correntes, venho no próximo ponto, um ponto alto. Duas correntes, venho no próximo ponto, um ponto alto. Ou seja, nós vamos ficar aqui com doze pontos altos separados por duas correntinhas cada grupinho, tá? Duas correntes, um ponto alto no próximo ponto. Aqui eu já estou com um, dois, três, quatro, cinco. As cinco correntes, três faz a vez do primeiro, tá joia? Vamos repetindo até o final. Duas correntes, e no próximo ponto, um ponto alto. Bom, aqui eu estou finalizando o meu último ponto alto. Duas correntes, e pra finalizar a nossa carreira, olha, nós vamos lá na terceira correntinha. Uma, duas, três. Deixando duas aqui de intervalo. Na terceira correntinha, ponto baixíssimo. Finalizamos a nossa segunda carreira, e ficamos com doze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Certo? Vamos iniciar a nossa terceira carreira subindo três correntinhas. Altura de um ponto alto. Laço o fio, venho no intervalo de duas correntinhas, e faço um ponto alto. Duas correntes de intervalo, venho no próximo ponto, um ponto alto. E no intervalo, um ponto alto. Duas correntes, próximo ponto, um ponto alto. E no intervalo, um ponto alto. Sempre com duas correntinhas de intervalo entre um bloquinho e outro. Vamos seguir com essa repetição por toda a volta. Sempre um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior, e um ponto alto no intervalo. Duas correntes, e repete. Finalizando aqui meu último bloquinho, duas correntes, ponto alto sobre ponto alto, e no intervalo, um ponto alto. Duas correntes, e vamos finalizar, olha, na terceira correntinha daquelas três lá no início. Ponto baixíssimo. Nossa próxima carreira, é a quarta carreira, ela é igual a carreira anterior, tá? Não muda. Sobe três correntes. No próximo ponto, eu trabalho ponto sobre ponto, e no intervalo, um ponto alto. Então, agora, nossos bloquinhos passam a ficar com três pontos altos cada um. Duas correntes, ponto sobre ponto. E no intervalo, um ponto alto. Desta forma. Duas correntes, próximo bloquinho, ponto sobre ponto. E no intervalo, um ponto alto. Duas correntes, e repete por toda a volta. Bom, finalizando aqui meu último bloquinho, ponto sobre ponto. E no intervalo, um ponto alto. Duas correntes, e lá na terceira correntinha, onde iniciamos a carreira, ponto baixíssimo. Finalizamos a nossa quarta carreira. Vamos iniciar a quinta carreira subindo duas correntinhas apenas, tá? Mudou um pouquinho aqui agora, tá, gente? Laço o fio, venho no próximo ponto alto, e faço um ponto alto normal ainda. No próximo ponto, um ponto alto. E no intervalo de correntinhas, eu faço um ponto alto. Então, agora, eu fiquei com quatro pontos altos em cada bloquinho, tá? Porém, aqui no início, eu subi apenas duas correntinhas. Agora, eu mudo a quantidade de correntinhas também. Faço três correntes de intervalo, até a quarta carreira, eram somente duas correntinhas, tá? A partir da quinta, eu já passei a fazer três correntinhas. E aqui no início, eu subi duas correntes, vocês já vão entender por quê. Laço o fio, venho no próximo grupinho aqui de três pontos altos, sobre o primeiro ponto, eu faço um ponto alto pela metade. Laço, puxo dois fios apenas. Laço, venho no próximo ponto, um ponto alto pela metade, puxo apenas dois fios. Fiquei com três fiozinhos na agulha, agora sim, eu passo por dentro de todo mundo, certo? Laço no próximo ponto, um ponto alto. E no intervalo de correntinhas, um ponto alto. Certo? Ficando com quatro pontos, porém, os dois aqui, ó, no início, eu puxei junto. Dois pontos altos puxados juntos. E o espaço de correntinha passa a ser três correntinhas. Laço, vamos repetir no próximo bloquinho, o mesmo procedimento. No primeiro ponto, um ponto alto pela metade. Laço, venho no próximo ponto, um ponto alto pela metade, puxo apenas duas cordinhas. Fiquei com três cordinhas na agulha, laço, puxo todo mundo junto. Laço, venho no próximo ponto, um ponto alto. E no espaço, um ponto alto. Então, eu já repeti, tá? Três correntes, vou repetir mais uma vez. Laço no próximo bloquinho. No primeiro ponto, um ponto alto pela metade, puxo dois. Laço no próximo ponto, um ponto alto pela metade, puxo duas cordinhas. Fiquei com três, laço, puxo todo mundo junto. Próximo ponto, um ponto alto. E no intervalo, um ponto alto. Três correntinhas de espaço e repete por toda a volta. Bom, finalizando aqui a minha quinta carreira, aonde nossos bloquinhos estão com quatro pontos altos, tá? Faço três correntes e finalizo agora, gente, olha só. Lembra que eu fiz duas correntinhas aqui no início? Eu vou finalizar aqui, ó, sobre este ponto alto. Não sobre as duas correntinhas. Eu tenho uma, duas. E tenho esse pontinho alto. Eu entro aqui nas duas perninhas do pontinho alto. Busco o fio e finalizo com ponto baixíssimo. Assim, olha, fica aqui no início, dois pontos altos puxados juntos também, assim como a gente veio fazendo, olha, nos outros bloquinhos, tá? Fica tudo certinho aqui o nosso trabalho. Finalizou, a partir daqui você já sobe duas correntinhas. Agora, as próximas carreiras sempre com duas correntinhas, tá? Quando mudar, eu volto mostrando pra vocês. Duas correntinhas, laço, venho no próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. No espaço de correntinha, agora, eu faço dois pontos altos. Então, nossos bloquinhos passam a ficar, olha, com cinco pontos altos cada um. Três correntes de intervalo. Passo para o próximo bloquinho, no primeiro ponto aqui, um ponto alto pela metade. Puxo dois e paro. Laço, venho no próximo ponto, um ponto alto pela metade. Laço, puxo dois e paro. Três cordinhas na agulha, laço, puxo todo mundo junto. No próximo ponto, um ponto alto. E no intervalo de correntinhas, dois pontos altos. Ou seja, cinco pontos altos em cada bloquinho agora. Porém, os dois primeiros, a gente puxa junto, tá? Três correntinhas e vamos repetir em todos os bloquinhos. Passa para o próximo, olha, no primeiro ponto, um ponto alto pela metade. Laço, venho no próximo ponto, um ponto alto pela metade. Laço, puxo todo mundo junto. No próximo ponto, um ponto alto. E no intervalo de correntinhas, dois pontos altos. Cinco pontos altos em cada bloquinho. Três correntes e repete em todos os bloquinhos, por toda a volta. Bom, pessoal, aqui estou finalizando mais uma carreira, está dessa forma aqui a nossa peça, tá? Agora, gente, é só repetição, tá? Finalizei meu último bloquinho. Três correntes. Ponto baixíssimo, olha, sempre não na segunda correntinha. Aqui sobre o ponto alto, tá? Fizemos duas correntinhas lá no início e fizemos logo depois esse pontinho alto. Entro nessas duas cordinhas do pontinho alto, busco o fio e finalizo com um ponto baixíssimo. Finalizamos mais uma carreira. Agora, você vai trabalhar com essa mesma repetição até que cada bloquinho aqui tenha nove pontos altos. Reparem, era um pontinho, depois dois, depois três, depois quatro e agora cinco em cada bloquinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Nesta carreira agora, eu ainda vou fazer com vocês, teremos seis. Na próxima, sete, na próxima, oito e na próxima, nove. Quando completar com nove pontos altos cada bloquinho, eu volto com vocês, tá bom? Então, vocês vão seguir assim. Finalizou? Duas correntes. Laço o fio, vem para o próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Já tenho quatro pontos. No intervalo, eu faço dois. Já fiquei no total de seis pontos altos. Na carreira anterior, era cinco. Então, vai aumentando. Na próxima, você terá sete, na próxima, oito e na próxima, nove. Faltam mais três carreiras, tá? Sempre três correntes de intervalo. Laça. E nos próximos bloquinhos, olha, sempre o primeiro ponto pela metade, puxa dois. Laça. O próximo ponto pela metade, puxa dois. Fiquei com três cordinhas, laça e puxa todo mundo junto. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. E no intervalo de correntinha, sempre dois. Ficando um total de seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Porém, os dois primeiro, olha, sempre vai puxar junto, tá? Três correntes. Passa para o próximo bloquinho e repete. No primeiro ponto, um ponto alto pela metade. Laça. No próximo ponto, um ponto alto pela metade. Fiquei com três cordinhas, laça, puxa todo mundo junto. E repete aqui, ó, ponto sobre ponto nos demais. E no intervalo de correntinha, sempre dois. Seis pontos altos em cada bloquinho. Três correntes e repete nos demais. Quando finalizar toda essa volta, você vai finalizar com ponto baixíssimo, olha, sobre esse pontinho alto, pegando nas duas cordinhas. E não nas duas correntinhas, como eu acabei de fazer aqui. Vai subir duas correntes, ponto sobre ponto, e no intervalo dois. Vai ficar com sete pontos. No próximo bloquinho, o primeiro você pega pela metade, o segundo pela metade, puxa todo mundo junto, como acabamos de fazer aqui. Vai ficar com um bloquinho de sete pontos, tá? E na próxima carreira com oito, e na próxima com nove. Então, eu vou adiantar a minha e já volto aqui com vocês. Bom, pessoal, estou finalizando aqui a carreira onde eu estou com oito pontos altos, que é a carreira de número um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. A nossa nona carreira. E vou iniciar a última, antes de começar as diminuições, juntinho com vocês, tá? Aonde a gente vai ficar com nove pontos altos em cada bloquinho. Mas segue, olha, tudo igual. Os dois, primeiro a gente puxa junto, ponto sobre ponto, e no intervalo, dois pontos altos. Estou aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos em cada bloquinho. Três correntes. E finalizo, olha, aqui sobre o pontinho alto, não sobre as duas correntinhas. Nas duas perninhas aqui do pontinho alto, entro com a agulha, ponto baixíssimo. Agora, a última carreira antes de começar as diminuições. Duas correntinhas nas duas anteriores que eu fiz, sem estar com vocês também, tá? Sempre duas correntinhas. Ponto sobre ponto. Então, aqui eu já tenho dois, contando com as duas correntinhas iniciais. Três, quatro, cinco, seis, sete, e no intervalo, dois pontos altos. Então, oito e nove. Três correntes de intervalo, próximo bloquinho, já começa a puxar junto os dois primeiros. Então, eu venho aqui sobre o primeiro ponto, um ponto alto pela metade. Laço, venho no próximo ponto, um ponto alto pela metade, puxo somente duas cordinhas. Fiquei com três, puxo todo mundo junto. E vou trabalhando ponto sobre ponto. Então, aqui, olha, eu já tenho um total de quatro pontos altos. Aqui, o quinto, o sexto, o sétimo, e no intervalo, eu trabalho dois. Então, oito e nove, certo? Em cada bloquinho. Três correntes, passo para o próximo bloquinho. O primeiro ponto, um ponto alto pela metade. O próximo ponto, um ponto alto pela metade. Três cordinhas, puxo todo mundo junto. Ponto sobre ponto. Aqui já tenho um total de cinco. Aqui, o sexto, o sétimo, e no intervalo, dois pontos altos. Oito e nove. Três correntes e repete em todos os bloquinhos. Bom, pessoal, completando aqui mais uma carreira, olha, está dessa forma aqui a nossa peça. Estamos na décima carreira do nosso trabalho, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Estou com nove pontos altos em cada um dos meus bloquinhos, tá? Três correntes, vem aqui, ó, no ponto alto. Pego nas duas cordinhas, ponto baixíssimo. Assim, fica puxadinho aqui no início também, ó, como se fosse dois pontos altos puxados juntos, tá bom? A dica que eu quero trazer pra vocês agora, que quer fazer sua peça maior, talvez você vai usar aí como centrinho de mesa, ou aquelas toalhinhas que você coloca em rack, em cima do fogão, ou até um suplá maior. Você continua essa mesma repetição por mais carreiras. Somente depois começa a fazer as diminuições que eu vou começar agora. Então, você pode acrescentar aqui mais umas três carreiras. Depende do tamanho que você vai querer a sua peça. Pode fazer até uma toalha pra mesa, aí fica maravilhoso. Aí, você segue essa mesma repetição, tá? Finalizou, sobe duas correntes, ponto sobre ponto, e no intervalo, dois pontos altos. Três correntes de intervalo, passa para o próximo bloquinho, os dois primeiros, sempre você vai fazer puxado juntos, assim como nós viemos trabalhando aqui, tá? A partir da quinta carreira, olha, uma, duas, três, quatro. Na quinta carreira, a gente começou a fazer os dois primeiros puxando junto. Então, você segue essa repetição por mais carreiras, e sempre no intervalo trabalhando dois, três correntes, ponto sobre ponto, e os dois primeiros puxados juntos. Vai fazendo até a peça ficar maior, somente depois você vem fazendo os bicos, que é o que nós vamos fazer aqui agora, ó. Essa parte aqui do bico, tá? Assim, a sua peça vai ficar maior, você pode fazer um suplá maior, uma toalha de mesa, um centrinho de mesa, fica bem bacana, tá bom? Bom, então, caso você queira fazer sua peça maior, é só você seguir as orientações que eu passei. Feito isso, acrescentou? Aí sim, você começa esse procedimento aqui, tá? Vamos subir três correntes agora, uma, duas, três, não mais duas. Altura de um ponto alto. Laço o fio, venho no próximo, um ponto alto. Sigo trabalhando, olha, ponto alto sobre cada ponto da carreira anterior. Aqui já estou com sete pontos altos e oito, ponto sobre ponto, certo? No intervalo de correntinhas, eu trabalho dois pontos altos. Três correntes de intervalo, venho para o próximo bloquinho, ponto alto sobre ponto alto, desde o primeiro. Aqui já estou com sete pontos altos e oito, ponto sobre ponto, certo? E no intervalo de correntinhas, dois pontos altos. Agora, nós vamos começar as diminuições virando o nosso trabalho, tá? Repare que eu peguei aqui, ó, dois bloquinhos, um e dois. Agora, eu vou voltar, fazendo aquele bico aqui do nosso trabalho. Feito isso, eu viro o meu trabalho, venho no próximo ponto, olha, eu estou sobre o primeiro, eu venho no próximo ponto, busco o fio e faço um baixíssimo. No próximo ponto, sobre o terceiro ponto da base, um, dois, três. No terceiro ponto, mais um baixíssimo. Então, estando sobre o meu terceiro ponto, eu começo a trabalhar. Subo três correntes e sigo trabalhando, olha, ponto sobre ponto. Aqui já estou com sete pontos altos e aqui o oitavo. Ponto sobre ponto, certo? Porém, eu pulei dois aqui no início, comecei a trabalhar a partir do terceiro e estou com oito pontos altos. No intervalo de correntinhas, agora, eu trabalho três pontos altos. Um, dois e três. E no restante aqui do meu bloquinho, eu sigo trabalhando ponto sobre ponto e deixo os dois últimos sem trabalhar, tá? Chegando aqui no final, eu deixo os dois últimos sem trabalhar e fiquei aqui no total de dezenove pontos altos, dessa forma. Deixei os dois últimos e pulei os dois primeiros. Novamente, feito aqui os dezenove pontos, dessa forma, eu viro o meu trabalho novamente e caminho até o terceiro ponto de base novamente. Estou sobre o primeiro. Eu venho sobre o segundo ponto, ponto baixíssimo. Venho sobre o terceiro ponto, ponto baixíssimo. Estando sobre o terceiro ponto, eu subo três correntes, altura de um ponto alto e sigo trabalhando ponto sobre ponto. E deixo os dois últimos sem estar trabalhando. Aqui já estou com quatorze pontos altos e aqui, olha, o décimo quinto. Deixei os dois últimos sem trabalhar. Quinze pontos altos, pulei os dois primeiros, certo? Viro novamente o meu trabalho, mesmo procedimento. Estou sobre o primeiro ponto, venho no segundo, um baixíssimo. Venho sobre o terceiro, um baixíssimo. Estando sobre o terceiro ponto, eu subo três correntes, altura de um ponto alto. E sigo trabalhando novamente, ponto sobre ponto. E deixo os dois últimos sem estar trabalhando novamente. Finalizando aqui, eu fiquei com onze pontos altos. Deixei os dois últimos e pulei os dois primeiros. Onze pontos. Novamente, eu viro o meu trabalho e o mesmo procedimento. Venho sobre o segundo ponto, um baixíssimo. E sobre o terceiro ponto, um baixíssimo. Estando sobre o terceiro ponto, eu subo três correntes, altura de um ponto alto. E novamente, sigo trabalhando, olha, ponto sobre ponto. Deixando os dois últimos. Finalizando aqui, nesta carreira agora, eu fiquei num total de sete pontos altos. Sempre, olha, pulando os dois primeiros, conforme a gente caminhou, e deixando os dois últimos. Sete pontos. Dois, quatro, cinco, seis, sete. Mais uma vez, vou virar o trabalho. Estou sobre o primeiro ponto, eu venho sobre o segundo, um baixíssimo. Sobre o terceiro, um baixíssimo. Estando sobre o terceiro ponto, agora eu só subo duas correntinhas. Uma, duas, pra gente finalizar. Laço, venho no próximo ponto, um ponto alto pela metade. Alongo, puxo duas cordinhas e paro. Laço, fio, venho no próximo ponto, um ponto alto pela metade. Alongo, puxo duas cordinhas e paro. Fiquei com três cordinhas. Repare que eu deixei, olha, os dois últimos e pulei os dois primeiros. Ficando com três cordinhas, eu laço o fio e puxo todo mundo junto. E aqui, já podemos cortar o fio e fazer o arremate. Lembrando de deixar uma pequena sobrinha, olha. Pra gente fazer o arremate com a agulha de tapeçaria. Ainda passo por dentro dessa laçadinha, puxo e dou um nozinho. Você pode deixar todos os arremates pro final, ou você já pode ir arrematando o seu trabalho. Eu prefiro já ir arrematando, tá? A cada bico que eu vou fazer, que são seis no total. Cada um, quando eu termino, eu já coloco na agulha de tapeçaria e faço o arremate, olha. Viro a peça para o lado avesso. Eu entro, olha, nas duas perninhas aqui do pontinho alto. Tá vendo? Passo a agulha. E vou trançando o fio, olha, por entre os pontinhos aqui, do lado avesso, tá? Vários pontinhos aqui, passei. Agora, é só cortar o excesso. Bem rente aqui. Se você preferir, ainda pode dar um pinguinho aqui, ó, com a cola pano da Círculo, tá? Então, eu já fiz aqui o arremate do meu primeiro bico, já tá prontinho. E vou dar início no próximo pra explicar pra vocês como que a gente vai proceder, tá bom? Cada vez que você for fazer esse bico, você vai ocupar, olha, dois desenhos. Ou seja, dois motivos. Então, se você preferir, você pode colocar uma marcação. Então, em cada dois, ó, no primeiro e no último, você coloca o marcador. Vem no próximo, dois motivos. No primeiro e no último, você coloca uma marcação. Um fiozinho de outra cor já vai ajudar, tá? Então, vamos para o próximo, a gente vai utilizar dois motivos. Você já pode prender direto o fiozinho aqui, ou dar uma laçadinha inicial aqui, ó. Deixa uma sobrinha também pra você ir fazendo o arremate. Ó, vem já sobre o primeiro ponto, olha. Certo? Tenho esse bloquinho e esse bloquinho. Sempre vai ocupar dois. Então, já vem sobre o primeiro pontinho, busco o fio, deixa esse fiozinho ir pra arrematando. Já faço meu primeiro pontinho baixo. Subo mais duas correntes, altura de um ponto alto. Laço, venho trabalhando ponto sobre ponto. E já vai escondendo esse fiozinho aqui, trabalhando sobre ele. Aqui já estou com sete pontos altos e aqui o oitavo. Ponto sobre ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No intervalo de correntinha, eu trabalho dois pontos altos. Três correntes de intervalo, passo para o próximo bloquinho, que a gente vai ocupar dois, sempre que for fazer um bico. E sigo trabalhando, olha, ponto sobre ponto, desde o primeiro. Aqui já estou com sete e aqui o oitavo. Certo? E no intervalo de correntinhas, dois pontos altos. A partir daqui, eu começo a ir e voltar, assim como fizemos aqui. Já ocupei, olha, dois desenhos. Então, finalizei, viro o meu trabalho. Estou sobre o primeiro ponto, eu venho sobre o segundo ponto baixíssimo. E no terceiro ponto baixíssimo. Estando sobre o terceiro, eu já subo três correntes, altura de um ponto alto, e sigo trabalhando ponto sobre ponto. Aqui já estou com sete pontos altos e aqui o oitavo. Pois eu pulei os dois primeiros, tá? Que foi onde a gente caminhou. No intervalo de correntinhas, agora, eu faço três pontos altos. Um, dois, e três. Do outro lado aqui do meu bloquinho, eu sigo trabalhando ponto sobre ponto e deixo os dois últimos. Já repetindo, olha, tudo que fizemos aqui no outro bico, tá? Então, eu já venho aqui sobre o primeiro e sigo trabalhando ponto sobre ponto e deixo os dois últimos sem estar trabalhando. Finalizando aqui, deixei os dois últimos e fiquei no total de dezenove pontos. Viro o trabalho, sempre vou caminhar até o terceiro ponto de base. Estou sobre o primeiro, eu venho sobre o segundo, um baixíssimo. Sobre o terceiro, um baixíssimo. Estando sobre o terceiro, eu dou início à próxima carreira. Três correntes, altura de um ponto alto, e sigo trabalhando sempre ponto sobre ponto e deixo sempre os dois últimos sem trabalhar. Finalizando aqui, mais uma carreira. Deixando os dois últimos, eu fiquei no total de 15 pontos altos agora. Viro novamente o trabalho, venho para o próximo ponto, um baixíssimo, e no próximo, que é o terceiro ponto, um baixíssimo. Estando sobre o meu terceiro ponto, eu subo as três correntes e dou início. Ponto sobre ponto, e deixo os dois últimos novamente. Finalizando aqui, mais uma carreira. Fiquei no total agora de 11 pontos altos, deixando os dois últimos. Viro novamente o meu trabalho, venho para o próximo ponto, o segundo, um baixíssimo. E no próximo, que é o terceiro, um baixíssimo. Estando sobre o meu terceiro ponto, eu subo três correntes e dou início à próxima carreira com ponto sobre ponto. Deixando os dois últimos, tá? Finalizando aqui, agora eu fiquei com um total de sete pontos altos. Deixei os dois últimos e pulei os dois primeiros. Viro novamente meu trabalho e caminho até o terceiro ponto. Venho no próximo, um baixíssimo. E no próximo, um baixíssimo. Estando novamente no terceiro ponto, eu subo agora somente duas correntes. Laço, venho no próximo ponto, um ponto alto pela metade. Laço, venho no próximo ponto, um ponto alto pela metade. Fiquei com três cordinhas, laço, puxo todo mundo junto. Repare que eu pulei os dois primeiros e deixei os dois últimos. Deixo uma pequena sobrinha, pode cortar o fio. Dá um nozinho aqui, puxa, coloca na agulha de tapeceiro e faça o mesmo arremate. E assim, você vai fazer por mais quatro vezes essa mesma repetição. Portanto, dois motivos à frente, você já vai prender o fio aqui sobre o primeiro ponto. Você pode já dar um nozinho, se você preferir, olha. Deixa uma sobrinha também e dá um nozinho. Deixa a sobrinha pra ir trabalhando sobre ela e repete tudo o que foi feito nos dois bicos. Por dois desenhos, você vai fazer um bico. Depois, você corta, pega mais dois desenhos, mais um bico. Dois desenhos, mais um bico. E os últimos dois, o último bico. Dá um total de seis. Então, eu vou adiantar o meu e já volto finalizando aqui juntinho com vocês, tá? Bom, pessoal, aqui eu já finalizei, olha, meu último biquinho aqui, tá? Do meu suplá, já fiz todos. São seis no total, como eu disse pra vocês. Finalizei aqui com os dois pontos altos puxados juntos. E agora, é só cortar o fio, lembrando, deixar uma pequena sobrinha, olha, pra fazer o arremate, tá? Já entro aqui nessa laçadinha e dou o nozinho. Faço o mesmo procedimento, olha só, eu já gosto de vir arrematando, né? Então, eu já vim arrematando, olha, todas as pontinhas aqui da minha peça. Terminei, só falta essa última aqui. Coloco na minha agulha de tapeceiro. E faço aqui o arremate, tá? Lembrando sempre, olha, de colocar a peça do lado avesso, tá, gente? Passo aqui pelas duas perninhas, olha, do pontinho alto. E vou descendo, passando por entre alguns pontinhos. Fica bem arrematadinho. Todos os arremates, vocês vão fazer dessa mesma forma, tá? Bom, pessoal, fiz aqui todos os meus arremates, olha só, ficou dessa forma aqui a nossa peça, o lado avesso, tudo arrematadinho, tá? Bem bacana. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar mais essa videoaula. Se gostou, deixe seu joinha aí pra me ajudar na divulgação e aqui no crescimento do canal também, tá? Joia, muito obrigada pelo grande carinho. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus. Obrigado.